Os primeiros italianos começaram a chegar ao Brasil a partir de 1870. A imigração aumentou nas décadas seguintes e a maioria se estabeleceu nas regiões sul e sudeste do país. Com o passar do tempo, muitas famílias decidiram seguir para o nordeste e fincar raízes no Maranhão, a exemplo dos Buonocore. Há muita coisa em comum entre a Itália e o Maranhão, entre elas o amor. É impossível falar da Itália e não falar do amor. Uma dessas histórias é a história de Dona Esterina e do seu Alfredo, que casaram em 1955 e vieram para o Brasil. Já em 78, com seus filhos, decidiram vir morar no Maranhão para dar continuidade a essa linda história. Dona Ester conta que gostou de se mudar para cá e se sentiu muito acolhida pelo Maranhão. Eu gostei, a pura verdade, o coração, até onde eu gosto e nunca reclamei, nunca. O Gabriel, um dos filhos do casal, estudava em São Paulo quando decidiu se juntar aos pais em busca de mais oportunidades de crescimento. E ao se casar com uma maranhense, a Cecília, aumentou a família dos ítalos brasileiros no Maranhão. Eu estava estudando em São Paulo e a convite do meu pai, ele disse, vamos para o Maranhão, aí eu vim. Vim a trabalho, comecei a trabalhar na empresa que eles fundaram, Haroldo Tavares e ele, Alfredo Bonocori. De acordo com o Francesco Cerato, consul honorário da Itália, no Maranhão vivem cerca de 400 italianos e descendentes. O amor pelo Maranhão tem muito a ver com as semelhanças que o Estado tem com a terra natal desses imigrantes europeus. O italiano que chega no Maranhão se sente em casa pela forma que os maranhenses acolhem os estrangeiros. Então, isso aqui é uma coisa que cria muito rapidamente uma ligação muito forte. Então, eu acho que isso quebra todas as barreiras, aquelas barreiras iniciais, dificuldades de integração e de se acostumar a uma realidade um pouco diferente. A Assembleia Legislativa aprovou uma lei que institui no calendário oficial do Estado o dia 2 de junho como o dia da comunidade italiana. Uma data que já é considerada importante na história do país. A nossa presença histórica no Brasil, dos italianos no Brasil, já passou por períodos muito difíceis. Nós tivemos o período do nacionalismo do Estado Novo, em que os estrangeiros não podiam se manifestar, não podiam se expressar culturalmente, não podiam nem torcer para o seu time de futebol. Tudo era proibido. Então, se hoje nós temos um poder legislativo que reconhece a nossa presença como uma instituição que existe e está em vigor e é viva aqui na sociedade brasileira, é uma associação de estrangeiros, isso para nós é um motivo de celebração. E nós vamos sempre marcar essa data para que esse nosso legado sanguíneo nunca mais nos seja retirado. É uma celebração de democracia. Um dos fundadores do Círculo de Itália, hoje presidido pela Mônica, foi o seu Alfredo, o marido da dona Esterina. A ideia era manter fortes os laços entre os conterrâneos europeus. A lei estadual que criou o Dia da Comunidade Italiana no Maranhão também cumpre esse papel, permitindo que tanto maranhenses quanto italianos e descendentes comemorem juntos esse grande dia. Essa data aqui é o início da história republicana italiana. É por isso que foi escolhido o 2 de junho, aqui com a lei estadual, como o Dia da Comunidade Italiana no Maranhão. Porque na Itália é uma data muito, muito importante, é uma festa nacional. Então, escolher esse dia tem um significado muito grande para a comunidade italiana. A dona Esterina também ficou muito feliz ao saber do Dia da Comunidade Italiana no Maranhão. São muitas décadas vivendo aqui e muita saudade da terra natal. É ótimo, gosto é, gosto é porque a gente lembra, gosto da Itália, e eu, que sou italiana, gosto e sabei cose italiane também aqui no Maranhão. E te também, tem gente boa, muito boa, aqui no Maranhão, te. E aí E aí E aí E aí E